Nós vivemos em um mundo de maravilhosos. Imagens espetaculares. Química, física, biologia. A vida explicada de um jeito interessante e acessível. Difícil não se encantar com os programas sobre ciências da rede inglesa BBC. Vários foram exibidos de graça em quatro capitais brasileiras durante a Verciência 2010, a Mostra Internacional de Ciência na TV. O evento promove a divulgação da pesquisa científica por meio da televisão desde 1996 e nesta edição destacou os temas biodiversidade e desenvolvimento sustentável. A diretora da BBC, Jaina Bennett, veio ao Brasil para mostrar novidades do canal, como o Império do Sol, o primeiro programa da série Maravilhas do Sistema Solar. Perguntei por que é tão importante mostrar as ciências na TV. Ela disse, eu penso que a ciência é parte do que faz o mundo girar e mantém ideias novas vindo à tona o tempo todo. Para os jovens, é parte do futuro. A TV é ótima porque permite contar histórias e usar imagens para apresentar ideias. Isso pode entusiasmar e informar as pessoas, quem sabe até fazer com que alguém se torne um cientista. Sir David Attenberg foi o homenageado da Mostra. O naturalista inglês de 84 anos está na ativa. Há mais de 50, se dedica a mostrar curiosidades sobre os seres vivos e discutir temas relevantes como o crescimento populacional mundial. De 150 programas de emissoras e realizadores convidados do Brasil e do exterior, 80 foram selecionados. O repórter Eco participou mais uma vez com duas produções, sobre a Antártica e sobre a biodiversidade brasileira. Eu acho que para o tamanho do Brasil, para o tamanho da produção científica brasileira, que cresceu muito nesses últimos 20 anos ou 30 anos, a televisão ainda tem tido uma participação pequena em mostrar o que está se fazendo nos laboratórios das nossas universidades, dos nossos centros de pesquisa. Eu diria que o repórter Eco tem sido uma das honrosas exceções, porque o repórter Eco sempre está trazendo temas de interesse na área do meio ambiente, na área de ciência. A gente quer que esse cenário ainda melhore bastante e, inclusive, estimular as novas gerações a que venham produzir com novas tecnologias, vídeos e documentários, o que for material audiovisual de divulgação científica. E como tornar os programas atraentes? A diretora da BBC dá a dica. Nós gastamos bastante tempo para que os produtores se tornem experts no assunto que vão abordar. Eles são treinados para entender os métodos científicos e como reconhecer uma boa pesquisa. Não se trata de ser didático, não se trata de ensinar, mas de contar histórias. E completa. Todas essas questões são muito importantes para os seres humanos entenderem qual sua responsabilidade diante do planeta. Esta é a Terra, nosso planeta. Homem a milhares de espécies diferentes. Mas apenas uma espécie dominou tudo. Homem a milhares de espécies diferentes.